Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e terminaram de tapar o buraco aqui, o buraco está tapado, só que continua vindo material para cá e eles estão tendo que levar para muito longe, então vamos diminuir um pouquinho a velocidade aqui, peraí, não, metade né, 3 é muito, 1 é pouco. Estou com 3 meses de comida, eu tive um probleminha aí na entrega de água, mas parece que agora ainda está sendo resolvido, mas não, a água está aqui, tem bastante água assim. Por que esse duto aqui não está saindo água? Entendi, agora eu entendi, agora faz sentido, agora as peças se encaixaram. Puts, mano, então é isso. Se você dá uma entrada de 450 e dá prioridade de uma saída de 450, a saída alternativa só vai sair, as saídas alternativas só vão sair. Se você proporcionar as saídas estritamente uniformes, né, que aí a prioridade já não vale mais para nada. Ou se você der encaste mais uma entrada, eu não sabia disso, quer ver, vamos ver. É por isso que está dando zica às vezes. Agora eu tenho uma entrada de 900 de água, vamos ver. Ah lá, ó, a água passando aqui agora. Caramba, mano. É porque não sobra água, porque o duto de entrada, ele tem a... O duto de saída tem a mesma capacidade que o duto de entrada. E esse cara aqui, né, o distribuidor, ele sempre distribui na capacidade máxima. É por isso que às vezes ficava faltando água e eu não estava entendendo qual que era o motivo. Agora eu entendi. Aqui é a mesma coisa, ó. Como eu faço entrada de dois dutos aqui diferente e passa de 450, né, ele dá prioridade de saída para cá. E às vezes ele joga para cá porque vem mais água do que o esperado ao mesmo tempo, tá, é ao mesmo tempo. O rate de entrada é 450, ou seja, ele tem um rate por segundo, né. Se entrar mais do que esse rate por segundo, ele libera primeiro pela prioridade, o máximo que ele puder por segundo. E depois ele libera pelas auxiliares, que são essas duas aqui. Mano, olha aí. Mechanics. Aí, ó, agora os três dutos estão saindo água o tempo inteiro, ó. Putz, isso aqui, mano, que doideira, hein. E eu acho que tá pausado o Frank. É, o Frank tá pausado por motivos óbvios, né. Eu tive um probleminha, mas... Vamos liberar ele aqui. Ó, tá vendo? Falta gente. Tá, pausa aqui, aqui, aqui. Eu tô no máximo de gente. Ah, não, tá vindo gente ainda. Vou deixar só uma ligada aqui para produzir... Grafite. Tá, vamos lá. Vamos voltar para o buraco aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar isso daqui, ó. Antes da gente começar a mexer com o Data Center, preciso resolver essas pendências. Eu acho que tem um excedentezinho de água também que vem daqui. Ah, tá, já tô pegando já, tá vendo? Coloquei um cano aqui, ó. Do excedente de água desse lado aqui. Essas duas bombas aqui estão pausadas porque eu realmente não preciso. Isso aqui é para tirar o excedente da água aqui. Mas só que vocês perceberam que já foi, né? Já bateu o limite aqui, ó. Já passou de 320 já. O certo era montar uma BP de tratamento de água, né? Vamos fazer isso, mas não agora, tá? Agora vamos focar primeiro nisso aqui, ó. Eu vou cortar isso aqui, mais ou menos aqui nesse ponto. Ó, a comida zerou, hein? A comida zerou. Pior que agora vai demorar um pouquinho para estabilizar a água, né? Deixa eu ver. Tem água, tem água, tem água, tem água, tem água. Será que vale a pena já eu dar upgrade nessas fazendas aqui? Zerou a comida. Eu não tô mais vendendo comida, viu? É porque a água não tava chegando mesmo. Olha, ó. Parei de vender comida. E os frangos... É, não tá chegando água no frango de novo. Tá faltando água. Hum, e aqui tá chegando água de novo? Tá, 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 beleza. Vamos ver aqui nas outras. Tem água, tem água, tem água, tem água e tem água. Tá, tá bom. Será que não vale a pena eu comprar uns pãezinhos, não? Vou pegar aqui, ó, só para a galera não morrer de fome. Vem para cá, né? Isso, ó. 240 pães só para dar esse... Ó, a fome pegando de novo. Certo, eles já estão fazendo a limpeza aqui. Já cortei o cordão umbilical e agora nós vamos levar esse cara para lá. Isso aqui nós vamos levar para lá. Levar por aqui pelo cantinho para não me atrapalhar. E diagonalzinha que não vem no jogo, hein? Diagonal aqui ia ser bonita. Lembrando, né, que em jogos de fábrica, assim, é meio difícil realmente ter diagonal, viu? Não é um negócio muito fácil de ver acontecer, não. Né, no Dyson Sphere Program, para quem não lembra, quando o jogo foi lançado, não tinha diagonal. Ela foi inserida depois no jogo. Tá, esteiras na diagonal. Você não pode fazer encaixes na diagonal, mas você pode transportar bastante material na diagonal. Aí é que vamos meter o stacker aqui. Vários, né? Igual eu fiz lá. Por toda a encosta aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui eu acho que vai encher rapidão, tá? Mas pelo menos já dá um direcionamento. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. E aí é só sair plugando agora. Caramba, quantos eu coloquei? Tchau, que fazendo desse jeito aqui eu travei todos os caminhões de soltarem material aqui, né? Mas agora já foi. Só apagar. Certo. Aí tem outra coisa que eu preciso fazer também. Eu preciso... Tá vendo aqui, ó? A areia aqui já acabou. Eita, tem que tomar cuidado que não vai desbarrancar aqui. Pera aí. Ah, não. Não desbarrancou. Que sorte. Aqui já era, tá? Aqui toda a areia que tinha para tirar aqui já foi retirada já. Agora nós vamos mudar esse esquema aqui da areia. Aqui eu já posso colocar eles para deixar reto de volta. Dessa forma. Certinho. Agora está chegando água aqui, ó. Olha o cano cheio. Esse cano aqui é o que está trazendo água para cá. E o fertilizante também está chegando bem. Está legal o fertilizante. Olha aqui, ó. Meu buffer de fertilizante. Como é que está? Agora sim, pô. Comida voltou para um mês. Aí... Certo. Vamos lá. Eu preciso levar esses caras lá para o outro lado para pegar a areia. No caso seria aqui, ó. Esses daqui. Então vamos editar a área deles. E eles vão pegar a areia nessa área aqui, ó. Até onde der. Certo? E aqui nós vamos pegar a areia. Assim. Enquanto eles vão pegando a areia, eu vou fazer outra coisa. Pera aí. Eu vou puxar toda essa encosta aqui, ó. E eu tenho que dar um espacinho ali para eles retirar essa areia, né? Se não, eles vão levar lá para o outro lado. Mas por enquanto até aqui só. Aí. Certo. Aqui eles já começam a retirar a areia de novo. E aí eles não tem caminho para chegar ali, ó. Para chegar aqui, ó. Rapidamente. Inclusive esses cabras aqui já pararam. Ah, vamos pegar eles então. Aproveitar que eles pararam. E vamos escavar aqui, ó. Para fazer uma saídinha. Deixa eu ver se conseguem passar por aqui. Aqui eles não vão conseguir. Não. Vamos continuar escavando aqui do jeito que está mesmo. Até aqui mais ou menos por enquanto. Muito calcário no jogo, né? É muito calcário. E aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Esse duto aqui. Vamos arrancar ele fora. Até aqui. Colocar uma ponte de passagem. Prega rápida. E aí esse duto. Ele vai vir daqui. Para cá. Aí com isso eu tenho acesso agora ao lado de cá. Se eu não me engano, essa altura 4 aqui, ó. Eu acho que os caminhões grandes conseguem passar embaixo dela. Ó, vamos ver. Em termos de pet finding, ó. Esse aqui, por exemplo. Que é um caminhão pequeno, ó. Tá vendo, ó? Aí fica aqui embaixo. Aqui fica verdinho para ele, ó. Aqui embaixo, na verdade, né? Vamos pegar um grande. Esse aqui, ó. Não. A altura 4 eles não passam. Eles passam na 5. Se esse aqui tivesse mais um de altura, ele conseguiria passar aqui embaixo. Ah, a comida voltou para 5 meses, ó. Ufa, que alívio. Tá, os tratores estão vindo para cá. Onde é que eles estão? Tem 7. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Tem 9 desse aqui? Não, vamos diminuir isso aqui, ó. Eu vou tirar uns 3. Daqui. E tirar uns 4 caminhões deles aqui. Que eu vou fazer o seguinte aqui. Agora é outra pegada, ó. Aí nós vamos pegar mais uma torre de controle de mineração. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Pode pagar. Ela vai trabalhar com esses 3 que ficaram livre. E 4 caminhões dos grandes. Essa torre vai ficar responsável por essa área aqui. E nós vamos nivelar isso aqui, certo? Aí todo o material que remover daqui, ele vai ir diretamente para essa torre de extração aqui. Que é a da areia. Tá, por que que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó. Eu vou despejar. Toda a área que está mais clarinha vai ser a área de despejo. E aí eu vou levar até lá em cima. Por quê? Porque aí eu consigo escavar a areia para baixo. Pronto. Por enquanto até aqui está bom. Eles já começam a trabalhar. Os caminhões já chegaram. Os tratores devem estar vindo. Tem algum trator que não está conseguindo chegar aqui. Deixa eu ver quem que é. Não, não são vocês, mano. Porque vocês não... Quem que é? Os que não estão conseguindo. Acho que vai sumir isso aqui. Beleza. Ok. Primeira fase completa, né? Esses aqui ainda vão limpar aqui para deixar na altura correta. Inclusive vamos até acertar aqui a altura de escavação. Eu tenho que limpar essas beiradinhas aqui, ó. Então isso aqui tudo não existe mais. Sai fora. Tá rolando uma gripe aí. A comida subiu, hein? Ufa. E sufoco. E aqui nós vamos escavar nessa altura aqui, ó. Eu preciso tirar essas coisas erradas aqui. Porque vai ser outra área de plantio aqui. Aqui também sai fora. Já que vai ter minério de ferro aqui, né? Eles vão dar mó rolê, mas fazer o quê? Acho que até aqui tá bom, ó. Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá vendo? Essa área rica, mais uma dessa. Nossa, que alívio. A comida subiu bonita agora. E aí aqui nós temos o probleminha, né? Esses caras aqui, como eles estão com coisa misturada, eles não estão conseguindo remover. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode tirar aquela área lá de exportação. E nós podemos exportar pra essa torre aqui também agora, ó. E aí, quando eles não tiver onde soltar o material, eles vão soltar lá. O que aconteceu aqui? Que eles não conseguem passar. Sobreposição. Ai, caramba. Bloqueou aqui, ó. Deixa eu ver. Tá bloqueado aqui, ó. Eles não conseguem passar. Pera aí. Vem aqui, gente. Limpa aqui pra mim. Pera aí. Tira aqui. Vem cá limpar aqui, ó. Aqui eles vão limpar muito rápido. Ficar de olho aqui na sobreposição também. Vai ficando verdinho aqui, ó. Os caminhões. Enquanto aqui não ficar tudo verde, eles não passam. E o jogo vai recalculando conforme eles vão tirando, né? Olha lá, ó. Minha frota voltou a ficar muito ocupada. Ó. Verdinho. Mais um verdinho aqui e aí já era. Será que vai cair a ponte? Acho que não, né? Se fosse cair, já ia estar avisando. Ó o caminhão. Ó o trator pegando por trás da rampa. Da esteira. Filha da mãe. Deixa eu ver se eles vieram agora. Deixa eu ver... Não, gente. Tá liberado. Ou não? Vamos só fazer um teste aqui, ó. De movimentação. Deixa eu ver se ele vem. Acho que vem. Ó, se eu fizer um teste de movimentação só pro ladinho aqui. Só pra avisar pra ele que ele pode se movimentar. Vamos ver. Porque o jogo, às vezes, ele dá uma... Olha lá. Ó. Não. Travou de novo. Mas eles conseguem chegar aqui. Nossa senhora, como é que já... Muito rápido, mano. Vamos ver. Ah, agora veio. Agora vieram. Desentupiu. Beleza. Agora eu posso botar aqui pra escavar de novo, né? Bota aqui pra escavar de volta. Certo. Comida voltou bonita, hein? Voltou comida pra 14 meses. Acho que dá pra gente aumentar a população. De qualquer maneira, eu vou puxar a população pro lado de cá. Então. Um, dois, três. Uma dessa eu já quero entrega rápida. Porque eu tenho poucos trabalhadores já. E as outras duas... Entrega normal. Aí eu só vou remover agora o impulso de crescimento. Não precisa mais. Certo? E o unit tem bastante. Tá tranquilo. Aqui eles já estão limpando novamente. E você não tem onde despejar, né? Ele não tem nenhuma rota atribuída. O que ele tá tentando despejar? Ah, tá. É ferro com terra e lixo. Vou ter que jogar fora. Por causa do lixo. Não tenho nenhum sorter que... Que tem lixo, ferro e... Deve jogar fora. Depois que eles terminarem aqui, eu vou alisar esse pedacinho aqui, ó. E aí já tá livre pra... Jogar a terra aqui por cima. Inclusive tem lixo aqui, né? Também. Olha os tratores onde já estão aqui, ó. Vai brincando, vai? Tá achando que eles estão de bobeira. Ó. Olha o que eu falei pra vocês a respeito da altura. Com set de altura aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eles ainda conseguem passar. Porque essa curvinha aqui, pra os caminhões grandes passarem, você precisa de... É... Cinco tiles desse aqui. Tá? Se você não sabe o que é o tile, é isso aqui, ó. Como é que eu consigo exemplificar aqui com... Mostrando um por vez. Aqui, ó. Tá vendo? Cada um desses aqui tem quatro, tá vendo? Quatro tiles aqui, ó. Acho que seria mais ou menos um metro no jogo. Eu acho. E aí precisa de cinco metros, tá vendo? Então precisa de um desse aqui e mais um quadradinho desse do lado aqui. Pra conseguir passar veículo grande. Se for só quatro, esse aqui eles não passam. Tanto é que se eu pôr aqui na sobreposição de navegação, vocês vão ver que... Tá verdinho aqui pra eles, ó. Porque eles conseguem passar. E aqui no cantinho aqui, chega a desbarrancar. Mas, ó. Já finalizou aqui o cantinho, ó. Olha lá, ó. Então aqui já caiu. Já o máximo tinha pra cair lá de cima. E aí quando eu fizer esse caminho aqui pro outro lado aqui, vai ser a mesma coisa. Até chegar lá embaixo. Meu máximo de população agora pode chegar a 6.210. E a gente vai controlando a comida agora. Parou de vender comida, né? Agora eu não preciso mais vender comida. Agora a comida é só pra evolução mesmo. Ó, vamos ver se tá funcionando. Aí, ó. Tá funcionando. Tá funcionando. Será que essa água aqui, ela... Vai ser capaz de abrir... Eu não vou arriscar não, tá? Na hora que eu for escavar pra baixo aqui. Deixa eu mandar eles... Jogarem terra aqui nesses buracos aqui pra eu não ter problema. Certo? Porque aí já... Já, já eu começo a... Afundar... Essa altura aqui. E aqui é basicamente tudo a mesma altura a areia, ó. Olha lá, tá vendo? Então depois que eu achar a altura correta aqui, é só eu sair arrastando essa areia toda embora. Só que pra isso eu preciso fechar a lateralzinha aqui pra água não invadir. É por isso que eu tô fazendo isso aqui do ladinho e já puxando aquele material que tá ali do lado. Né? Esse material aqui que depois eu ia ter que tirar de qualquer maneira. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha que fazer pra estabilizar aqui de novo, né? Sim, ó. Eles já tão tapando o buraco aqui de volta com... Com escória mesmo. Né? Eu preciso realmente fazer aqui uma produção própria de... De... Fertilizante, tá? Eu não posso depender do meu... Da Judite pra produzir o fertilizante porque senão eles travam, tá? Ele acaba travando a produção. Eu posso até soltar essa pausa aqui pra liberar ali mais um pouco pra fazer mais fertilizante. Mas no geralzão mesmo eu tenho que deixar a Judite dando conta somente do que ela produz. Pra eu usar essa quantidade aqui de água ácida aqui eu vou ter que fazer meus próprios stripper, né? Stripping, né? Stripper não. Stripping. Stripper é outra coisa. É... Ok. Tá tranquilo. Tá estabilizadinho. Tá tudo certo. Vamos pros servidores? Data Center. Bora. Como é que tá minha produção de... Microchips e como é que tá minha produção de ciência? Ciência tá parada porque nós não temos... Ahn... Não tá chegando eletrônicos 2 aqui. Vamos ver qual que é o motivo. É porque o buffer de eletrônico 2 não tá... Tá aqui, né? O buffer seria esse aqui, ó. Vamos ligar a exportação. Tava desligado a exportação dele. E aí ele tá no manter cheio. Manter vazio, pô, esse aqui. Não era pra ele tá no manter cheio. Não era pra ele tá igual esse aqui, ó. Manter vazio. Ó... Eletrônicos 3. Show de bola. Hum... Certo, né? Vamos lá. Vamos montar esse Data Center mais ou menos por aqui. Eu não lembro nada do Data Center, tá? Então eu vou ter que colocar ele aqui pra eu ir lembrando. Não é Data Center. É... Centro Banco de Dados? Não. Não. Eu não lembro o nome do... Onde é que ele fica? Fica na água? Na água aqui fica... Ah, o resfriador de água eu vou precisar. Põe aqui. Esse vai ser obrigatório. Onde é que ele fica? Deve ficar aqui, ó. Base de dados, ó. É base de dados o nome. Ó, tá vendo? Usa 4 de manutenção 3, ó. Essa bagaça aqui. E esse aqui usa... Nem usa manutenção isso aqui? Bom, de qualquer forma, cada um desse aqui... Vamos lá. Cada Data Center desse aqui, ele cabe 48 rack básico. Certo? E usa manutenção 3 pra ser construído. Esse rack básico aqui, ele é fabricado na montadora robotizada. Não é? Ou é na 2? E agora? É na 2 só? Não lembrava disso não. Bom, é porque a gente consegue pegar alguns hacks básicos pelo mundo. É... É, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Com aço e eletrônicos 3, a gente consegue produzir os servidores. 6 servidores por produção. Bom, já tô fazendo a pesquisa da montadora robotizada, então já vamos montar nossa base de dados, já. O ideal era eu fazer perto lá do... O ideal era eu fazer aqui, né? Ele não ocupa muito espaço, mas sei lá. Cada um dá 96, né? Teraflops. Cada um desse aqui. Acho que um 6 é mais que o suficiente pra qualquer tamanho de base. É que depois tem a fornalha de arco 2 e ela também usa, né? É que eu não liberei ela ainda. Ela também usa teraflops. Mas eu acho que 6 é uma quantidade razoável desses cabras aqui, viu? Aí seria 96 vezes 6, né? Daria 576 teraflops. Vai 6 pessoas em cada um e eu só preciso manter a manutenção 3, que é bem simples manter a manutenção 3. Aí tem o esquema do resfriamento deles aqui, ó. Ele produz, ó, 24... Com 30 de água, ele produz 24 de água resfriada, certo? E aí essa água resfriada passa por ele e depois sai do outro lado como água normal. Tá? Então você sempre vai estar perdendo 6 de água em cada giro. Então você tem que ter uma entrada de água constante por mês pra cada um desse aqui, ó. Eu não lembro qual que é o rate de consumo. Eu acho que é 24. Eu acho que é 1 pra 1 isso aqui. Eu não lembro. E agora? Não era. Eu lembro que eu usava mais. Eu usava um desse aqui pra cada 3, eu acho. Mas eu vou ter que construir pra saber. Ó, ele tem a entrada da água gelada aqui por um lado, ó. Seria aqui, ó. E aí ele sai água gelada também, ó. Então isso quer dizer que você consegue plugar aqui assim, ó. Um servidor no outro, dessa forma. Eu vou construir aqui, só pra eu ver se mostra a quantidade que gasta. Porque eu posso encaixar a água aqui, ó. E aí eu tenho que fazer uma verificação, né? Que essa água aqui, ela retorna pra cá. Vou ser obrigado a fazer isso que eu não lembro. Aqui vai uma verificação. E aqui é o retorno. A prioridade de entrada é por aqui. E quando não tiver água entrando por aqui, vai entrar por aqui. Basicamente é isso. É isso. Só construir, porque aí os outros servidores vão encaixando lá. Ele não mostra a descrição dele quanto ele consome? Ou ele só vai mostrar quando tiver... Bom, vamos ter que construir, gente. Sinceramente esqueci, tá? Faz quase um ano que eu joguei a última vez que eu me fixo aqui da última vez. Vamos ver. De qualquer maneira, eu não tenho manutenção 3 ainda, né? Eu tenho que construir lá, não posso esquecer. Ele vai consumir conforme a quantidade de hacks que tiver. Pior que não tem jeito. Eu preciso da montadora robotizada ou eu preciso sair pelo... Pelo mapa matando o povo. Pra pegar pelo menos alguns hacks pra testar. Porque aí tendo pelo menos um hack, eu ia saber quanto é que é o consumo total, né? Sinceramente eu não lembro. Tá vendo? Sem servidores, ó. Marcando aqui. Deixa eu pausar isso aqui. E pausar isso aqui também, que tá besteira, né? Tem que ir num lugar forte, né? 610. 610. 470 é fraco. 990. 990. Ué, por que que eu não posso ir nesse? Não tem combustível? O que tá acontecendo? Ah, tem que passar por aqui primeiro. Tem que passar pelo 610 antes. Vamos nesse aqui, então, ó. Ele tá deixando eu ir nesse, ó. Tá, vamos nesse aqui, vai. Alguém tem que pular nessa granada. Eu acho que são 3. Eu acho que cada um consome por mês. É uma conta fechada, se não me falha a memória. Como ele produz 24, se eu não me engano, cada um desses aqui, eu acho que, eu não sei se é 12. Eu acho que consome 12. E aí dá pra usar dois data centers por resfriador. Alguma coisa assim. Mas tudo bem, já tem outras coisas pra fazer. Esperar eles terminarem essa montanha aqui, pra gente tirar aquela outra e começar a jogar terra nesse aqui tudo. Aí toda a terra que eu extraí vai vir pra cá. Ainda tem muita terra pra movimentar, tá, no jogo. Parou aqui, ó. Os stacks, o que aconteceu? Acabou? Ih, rapaz, ó. Desbarrancou aqui do lado, ó. Vou ter que recuperar. Ficaram presos lá atrás. Saber que eu tenho dinheiro pra pagar essa recuperação. Eles voltam aqui e continuam agora. Aí, desbarrancou do lado, atrás deles, ó. Aí ficaram presos. E aí eles não conseguem passar nessa lateralzinha aqui, ó. Como eu falei pra vocês, precisa de 5, né? Eles estão voltando já, ó, aqui pertinho. Ó a batalha. Vamos ver se eu vou ganhar. Essa 610 eu ganho, né? Destrói a arma dele aí, pô, que senão você vai perder. Aí, destruiu uma arma. Beleza. Vitória. É, ainda deu eletrônico 3. É isso mesmo. Aqui já vai dar servidor, ó. Deixa ele voltar agora, se recuperar. Eu não sei se eu ganho essa última batalha não, viu? Acho que eu preciso de armas de navio 3. Eu já tenho o motor do navio. Eu já apliquei o motor do navio? É que o motor do navio é só velocidade, né? Não, já tá tudo instalado já. É. Eu não sei se eu ganho essa batalha não, de 900 e pouco. Mas eu preciso da manutenção 3, de qualquer forma. A manutenção 3, ela fica aqui em construções, né? Aqui, ó, a manutenção 3. Ela vai... É muito, muito, muito fácil, tá? Manter a manutenção 3. Como a gente tá produzindo essas peças aqui, só precisa de um só, viu? Só precisa de um só. Produz 180. E se precisar de mais um, a gente põe aqui depois. Vou colocar aqui, ó, assim. Fazer dois. Tá? Aí vamos fazer mais um de entrega aqui, de manutenção... De manutenção não, desculpa. De... Chips 3. Seria esse aqui, ó. E a gente já começa a produzir nossa manutenção 3 já. Pode trazer pra cá, ó, sem problema. Dessa forma. Acho que é melhor até pôr... De ladinho aqui, né? De ladinho. Assim, ó. Entrega rápida. Aqui pode manter cheio só metade, só. É melhor usar o elevador, né? Um pra você. Na altura 1. É um pra cada só mesmo. Ah, é que esse aqui é na altura 2, né? Aí. Um aqui. E um aqui. Invertido. E aqui é a mesma coisa. Um aqui, um aqui. Só que invertido. E aqui é só espetar. Ele tá usando esteira fraquinha. Pronto. Com isso a gente já... Começa a armazenar... Manutenção 3, que ia precisar de qualquer maneira, né? Aí a receita aqui. Pode ser as duas, não tem problema. Chegou o material. Pronto. Pelo menos já começa a acumular. Vai conseguir acumular 960, ó, de... Eu poderia até deixar pausado o segundo, né? Não tem porque o segundo... Aqui tá... O primeiro, na verdade. Tá trabalhando só. Esse aqui é só pra espaço de armazenamento mesmo. Navio totalmente reparado. Vamos tentar esse aqui agora. Bora. Ó, vai torar. Eu já posso liberar aqui, né? Pronto. O Frank 100% ativo agora, ó. 100%. O Frank tá na sua capacidade máxima. Na verdade, ele tá parado, né? Porque o buffer tá cheio, ó. Bom, aqui vai ficar legal pra fazer aqui o... Os hacks. Porque eu tenho o aço aqui. Certo? E tenho os chips aqui, ó. Só que o microchip não tá fazendo... Porque não tem ouro, eu acho. Vamos pagar esse aqui. É, já era pra eu estar extraindo o ouro. Faz um tempinho já, né? Que eu parei aqui, ó. Tem que chegar nessa ilha aqui ainda. Vai demorar um pouquinho. Ó, tá vendo aqui? Eles já tão já... Alisando aqui o terreno. Aí, ó. Como eles voltam. E aqui, como é que eles tão? Também tão indo bem, ó. Aqui tá... Tá indo legal, ó. Alisar essa bagaça inteira aqui em cima. Ó a batalha. Vamos ver se eu perco... Hum, ganho não. Pode esquecer. É, ainda não consigo ganhar a batalha pra... Conseguir servidores não, tá? Pode esquecer. Vou ter que produzir mesmo. Vou ter que esperar terminar a pesquisa. E pra terminar a pesquisa precisa chegar... Eletrônicos 2 aqui, ó. Pô, minha frota tá estável. Então isso significa que não tá chegando eletrônicos 2 aqui. Porque eu não tenho, né? Qual que é a pegada aqui? Ó, tem plástico. Tem vidro. Eu fiz mais um armazenamento pra plástico aqui, ó. Então todo o material necessário pra essa produção tem. Vamos dar uma dobrada aqui, então. É... Aprimorando, né? Vou gastar uns teraflops aí. Mas eu acho que vale a pena. Tem que aumentar todas... Dobrar todas essas produções aqui, ó. Eu posso pagar direto o upgrade, né? Pronto. Aprimora logo tudo de uma vez. E paga, certo? A montadora robotizada 2... Ela tem essa receita? Não tem? Ela tem, tá vendo? Eu posso até colocar elas como 2. Que aí eu vou arregaçar na produção de eletrônicos 2. Aí, ó. Como eu tenho muito unit... Né? O que que eu posso fazer? Posso pagar o impulso. Ah, não impulsiona a robotizada. É verdade. Verdade, verdade, verdade. Mas tá bom. Aqui já dobrou minha produção agora. Já dobrou. Essas esteiras aqui tão... Erradas ainda, ó. Essas esteiras tudo aqui tão erradas. Pode aprimorar tudo. Aí. Tava tudo muito lento. Certo. Sabe que tem uma coisa que eu esqueci? Peraí que eu já vou mostrar pra vocês o que que é que eu esqueci. Eu esqueci de tirar o lixo radioativo daqui, ó. Aqui, ó. Tá pausado aqui o lixo radioativo. Eu preciso processar ele pra fazer mox. E aí, pra eu fazer isso... Eu tenho que colocar aqui, ó. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Eu acho que eu já tinha feito isso. Não tinha? Depois eu cancelei. Aí, agora eu plugo aqui, ó. E plugo aqui. E pago. Aproveitar que tá na baixa aqui a produção. E aí eu solto a pausa. Tá lá. Pronto. Eu vou transferir pra esse aqui que tá vazio. E aí depois esse aqui eu posso remover. E aí tudo isso aqui agora vai virar mox. Beleza. Aqui vai tudo ser processado, né? Às vezes dá uma falinha aí nos teraflops, mas... Cada um... Ah, tá. Faltou aqui, ó. Colar a receita. Mas não adianta muita coisa, porque... Eu tô sem ouro. E o excedente de ouro... Tá vindo daqui. Na verdade eu tenho ouro, sim. Ah, isso aqui é manter vazio, pô. Senão eles nunca vão levar pra lá mesmo. Ó, tá vendo? Mas o excedente de combustível tá sendo carregado aqui. E aí... É. Bom. Vamos fazer aqui a ponte pra lá. Uma hora isso aqui ia ter que acontecer, né? Quanto mais rápido eu chegar lá é melhor. Vou fazer ela assim, ó. Deixa eu ver aqui. Onde é que tem ouro? O ouro tem todo um processo, tá? De decantagem. Não é tão simples. Não é só extrair ouro e usar, não, viu? É meio complexo aí a produção do ouro no jogo. Pra quem não conhece. É se eu for em linha reta... É. Bom, tudo bem. Deixa eu ver como é que tá a minha extração aqui de areia. Ah, tão indo bem, ó. Aí quando eles chegarem lá na... Inclusive eles já tão até parados. Quando eles chegarem lá na ponta... Aí eu volto escavando, né? Porque por enquanto eu tô só nivelando, ó. Tem mais uma quirelinha de areia aqui do outro lado, mas não importa. Bom, comecei o episódio zerado de... De comida. Recursos voltaram. Deixa eu ver. Tá tudo cheio aqui meus buffers. Só madeira, né? Que não tá... Não tá aguentando. Mas na esteira tem... É, 390 é pouco pra essa esteira desse tamanho. É, eu acho que eu vou ter que fazer mais uma fazendola, viu? De mudas. Mesmo com fertilizante. Não tá dando conta. Tá vendo, ó? É, tem mudas aqui. Aumentar a área de plantio, eu preciso de mais árvores pra plantar. Mais árvores não. Mais veículos pra plantar, então, né? É isso. É isso. Eu preciso de mais veículos pra plantar. Não tá dando tempo de plantar, ó. Pior que eu tenho 3 plantando já. Tava lembrando aqui agora. Teve um cara lá no começo da série, lá que ele comentou. Que eu tava desperdiçando o calcário. Como é que é que ele comentou? Eu não lembro. Mas era alguma coisa do calcário. O cara, pra fazer um comentário desse, ele não tem a mínima noção do quanto o calcário dura nesse jogo. Ainda mais nessa ilha aqui. Olha isso aqui, mano. Eu tô extraindo praticamente só o calcário inicial. Ainda tem tudo isso aqui de calcário. Nesse pedaço aqui. Olha isso. Ainda tem tudo isso aqui de calcário. E olha o tanto de calcário que ainda tem espalhado pelas outras ilhas. Calcário. Aqui, ó. Calcário. E nessa aqui, ó. Calcário. E o cara tava falando que eu tava desperdiçando o calcário. Que era... Que era um crime fazer isso com o calcário. E... E é uma maneira de você dispensar o enxofre inicial, né? Você mistura o calcário com o enxofre, transforma em escória. E a escória é muito mais útil pra troca de água ácida, né? Do que... Do que só deixar o calcário parado. Eu comentei a respeito do sal. O sal não é despejado, né? Eu não sei de onde eu tirei que o sal era despejado. Se você for aqui, ó. Nos despejos, ó. Não tem o sal, ó. No despejo a granel. Ele é igual milho, né? Essas coisas, né? Fica no armazenamento a granel. Mas não pode ser despejado no chão. Eu não sei de onde eu tirei que o sal se comportava igual a areia quando eu falei. Mas não, pô. Ele não despeja, não. Eu não lembro de... De onde foi que eu tirei, mano? Que o sal tava sendo despejado. Enfim. Ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. A transferência já foi metade, já. Caramba, tá processando rápido. Porque... É, verdade. Processando rápido. Porque são 18 barris, né? Cada uma dessas aqui processa 18 barris. Ó. Chegou o meu carregamento de ouro aqui, ó. Aí, ó. Agora vai. Agora eu vou voltar a produzir os microchips. Quanto vai de ouro mesmo? Lá no final, lá? São duas barras de ouro. Pra cada oito microchips. É, aqui eu já posso dar upgrade aqui e tirar nessa... Eu posso dar upgrade aqui em todas elas. Pode aprimorar. Pode aprimorar. É pra aprimorar, Zé. Não é pra impulsionar, não. Paga tudo. Tirar os impulsos aqui. Apesar que elas saem automáticos que eu tô dando upgrade nelas, né? É. Só esqueci que ia ter a Flops aqui, né? Agora eu vou ter que colocar prioridade máxima de consumo. Zé mesmo, né? Esse é o famoso Zé. Certo. Temos eletrônico. O que tá faltando aqui? Faltando papel. Minha rota, minha... Tá estável? É, eu tenho papel. Ah. A madeira. Droga. É, mano. Não vai ter jeito. Nesse episódio aqui não vai rolar a montadora robotizada 2, não. Esse probleminha meu com a madeira aí... Vou ter que resolver. Bom, mas tá bom. Deu pra dar uma adiantada boa nesse episódio. Já começamos a entupir esse lado aqui, ó. É que não é essa ilha aqui, né? A ilha do ouro, né? É essa aqui, ó. E aqui, pelo visto, eu vou chegar bem rápido. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Tá bom. Tá estabilizado. Tá tranquilo. Tá estável a frota. Tem comida pra caramba. Tem unit. Saúde tá boa. Só faltam os teraflops mesmo. E aí, mano, se for pra ficar gastando com o Mayframe aqui, é besteira, né? Tem que ir logo pros servidores mesmo. Eu achei que eu ia ir nesse episódio. Mas eu preciso fabricar os hacks. E pra fabricar os hacks, eu preciso dar montadora robotizada. Ou encontrar hacks explorando o mundo, né? Mas pra explorar o mundo, eu preciso da última evolução das armas. Porque senão eu não consigo derrubar os caras. Preciso disso aqui, ó. Armas de navio 3. Mas antes delas, eu quero liberar o reator rápido. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.